Fala Família Liga, Igor falando primeiramente, Feliz Natal a toda nossa família, hoje dia 25, como vocês sabem, o nosso é o único mercado do mundo em que não para, não importa se é Natal, não importa se é Ano Novo, não importa que dia seja, o mercado não para e por isso venho aqui em dia de Natal, então já valoriza aí o nosso trabalho, deixe seu like, ative a notificação, porque realmente nós estamos sempre nos desdobrando para trazer conteúdo de qualidade para vocês, nossa Família Liga, então antes de tudo, um Feliz Natal a todos, lembrando nosso clube de membros, o link está na descrição do vídeo, a gente tem vídeo, lives, relatórios, grupo fechado e essa semana vamos ter, como nas duas últimas semanas também tivemos, que é uma novidade na Liga, vamos ter essa semana um airdrop de Natal para vocês que fazem parte do nosso clube de membros, basicamente muitas pessoas que participaram dos dois últimos airdrops em parceria com a Bybit já pagaram aí dois meses às vezes de clube de membros, porque você acaba resgatando mais dinheiro do que o custo do clube de membros e ainda tem muitos outros benefícios, não só o airdrop, para você aproveitar. Então estou com o Rodrigo aqui, hoje é dia de Natal e ele não vai ser na quarta-feira dessa vez, excepcionalmente essa semana, deve ser hoje ou amanhã, então fiquem de olho, fiquem ligados, porque hoje ou amanhã você que faz parte do nosso clube de membros vai ter airdrop e você que não faz, está esperando que o link está na descrição do vídeo, vem fazer parte da nossa família. Começando aqui então, obviamente, dia de Natal e eu trouxe para vocês aqui uma coisa que eu achei bem interessante, realmente a gente é um pedido como se fosse de todos os holders desse mercado, todo mundo que enxerga valor desse mercado, não é um pedido de hoje em relação ao ETF de Bitcoin Spot nos Estados Unidos, eu que estou nesse mercado desde 2017, posso afirmar para vocês, desde aquele tempo, já vinha falando, já vinha especulando, mas de fato o que nós estamos vivendo é um momento histórico, a gente está aí prestes à aprovação desse ETF, que com certeza será o melhor presente de Natal para todos nós, inclusive trouxe hoje uma novidade que eu vou mostrar para vocês em relação ao Bitcoin ETF Spot nos Estados Unidos, mas antes eu queria mostrar para vocês, evidenciar pela minha experiência, eu sei que a maioria chegou no mercado de 2021 para cá, eu estou desde 2017, esse fato que nós estamos vivendo é um fato histórico, é um fato muito importante, essa aprovação ela é um grande abrir portas para o mundo inteiro, para os grandes jogadores conseguirem se expor ao nosso mercado, em vias naturais, em vias de regras que eles podem jogar, caso você não saiba os grandes fundos dos Estados Unidos e do mundo inteiro que estão na Bolsa Americana, eles precisam cumprir regras para o investimento, eles administram muitos bilhões e até mesmo trilhões de dólares, então eles não podem sair investindo no que eles quiserem, não podem sair abrindo uma conta na Binance ou na Bybit, que é a nossa parceira aqui no canal, simplesmente para comprar, porque eles precisam seguir regras pré-estabelecidas do fundo, e graças ao Bitcoin ETF, todo esse dinheiro que é administrado por esses grandes jogadores, finalmente vai conseguir, eles vão conseguir se expor ao nosso mercado, é óbvio que nenhum deles vai botar 100% do valor, porém 1%, 0,1% que seja do dinheiro que eles possuem, já é muito dinheiro em relação ao tamanho de mercado que nós temos, o Bitcoin hoje não tem nem 1 trilhão de dólares de tamanho de mercado, está em torno ali de 800 bilhões, então se você somar todo o dinheiro que tem Wall Street, se você pegar 0,01% já é um dinheiro muito relevante, não só para os grandes jogadores, mas grandes investidores também, pessoa física vão conseguir se expor, vai ser um grande abre-alas aí, então para todo mundo que quer se expor ao Bitcoin, através então de uma forma mais simples, e esse com certeza é o grande marco aí desse Natal, o Natal de 2023. Então a informação que eu trouxe hoje para vocês, nós temos aqui essa notícia, SEC diz em relação aqui ao Bitcoin TF Spot nos Estados Unidos, para quem está aplicando, ela diz então para esses agentes darem lá o update ali, dos seus pedidos então de admissões para esse TF até o dia 29, ou seja, até a sexta-feira, se eles querem realmente que seja aprovado na primeira semana aí do ano de 2024. Então é mais uma notícia que diz que realmente a SEC está conversando com todos os agentes que vão aí, que pediram a aplicação desse ETF, e a gente sabe que existe aí 99% de chance de todos esses ETFs serem aprovados na primeira semana de janeiro, todos ao mesmo tempo, para não prevalecer nenhuma gestora, para ninguém ser beneficiado, então a gente sabe que muito provavelmente todos os ETFs que têm pedido aí, são diversas gestoras, grandes gestoras, as maiores do mundo pediram para fazer esse ETF Spot, a gente sabe que a gente deve ter esse marco histórico no mercado na primeira semana de janeiro. É bom sempre lembrar que isso não significa que o mercado vai explodir de forma instantânea, A gente tem que ter sempre muito cuidado quando a gente está em períodos de euforia, e a gente nota que o Bitcoin está aí praticamente há oito semanas, subindo de forma consecutiva, na semana retrasada a gente teve uma correção, na semana passada que fechou ontem às 9 horas da noite, o mercado já volta a subir, essa semana já abrimos em alta, então é um mercado de euforia, muito por essa expectativa desse ETF do Bitcoin Spot, só que a gente sabe que nada sobe em linha reta para sempre, sim, eu estou muito otimista com o mercado, sim, eu também estou eufórico com o mercado, até nós ficamos em períodos como esse, só que não se esqueçam, correções são totalmente normais ao longo das grandes jornadas, porque a grande mudança de vida não vai vir na primeira semana de 2024 quando esse ETF for aprovado, não, as consequências da aprovação desse ETF, o dinheiro entrando como consequência da aprovação desse ETF, ele vai demorar, as consequências elas demoram, vão demorar alguns meses, e historicamente a gente sabe que no ano do halve, que também é ano que vem, a gente demora em seis meses para o mercado realmente começar a subir de verdade, subir forte, então eu acredito que deve ser no segundo semestre somente do ano que vem, em que realmente esses dois catalisadores, ETF, Spot, Bitcoin, halving do Bitcoin, e mais um também, que os juros vão começar a baixar nos Estados Unidos, então esses três grandes catalisadores vão fazer efeito ao mesmo tempo, mas mais uma vez, não é no curto prazo, não é de forma reta, tudo subiu sem parar, e sim, eu acredito que no segundo semestre de 2024, então fiquem atentos, não se decepcionem, todo ano do halving é a mesma coisa, eu sei porque eu já vivi aí mais atentamente um ano do halving, que foi 2020, e naquele momento, mais uma vez, todo mundo na expectativa do halving, quando acontece o halving, você vê que não necessariamente tem uma grande movimentação de mercado, o mercado às vezes até dá uma queda, porque as pessoas acabam se decepcionando, olha, o halving aconteceu, não vai tudo subir, então essas pessoas acabam vendendo, ah, dessa vez vai ser diferente, esse negócio de halving aí, tá com nada, então não sejam pegos aí por essas narrativas, que são excelentes narrativas, o mercado sobe na expectativa dessas narrativas, só que de fato as consequências sólidas dessas narrativas, as consequências de fato do choque de oferta que essas narrativas vão causar, na minha opinião, a gente vai sentir somente no segundo semestre do ano que vem, e para fechar, o que eu queria mostrar para vocês, é que realmente a gente está num ponto chave aqui de dominância do Bitcoin, a gente tem muito altcoin explodindo, Solana está explodindo, passou de 100 dólares, realmente é a cripto que está mais forte, junto com a Injective, a Vax não para de subir, Nier Protocol está subindo bastante, Chainlink e Magic não estão subindo tanto no momento, mas se a gente pegar desde o início do ano, já subiram bastante, Polkadot está subindo muito, Cardano passou de 60 cento, se você achou que a Cardano ia morrer, e está aí ela subindo, é óbvio que em Bull Market, e eu acredito que a gente esteja no estágio pré-Bull, a gente ainda não está naquela euforia, que eu acredito que vai acontecer só no final do ano que vem, mas nesses momentos, muitas coisas sobem, pelo hype, muitas coisas sobem sem justificativa, então vocês sabem que por mais que você não loje em determinado projeto, talvez ele suba até mesmo sem grandes justificativas, o Bull Market acontece assim, mas obviamente se exponha somente no que você enxerga valor, pelo menos eu faço somente investimentos onde eu enxergo valor, porque por mais que esses projetos subam menos, Magic, Link, de repente vai ter um ganho só, entre aspas, de 5 a 10x, e não vai buscar aquele 1 milhão de por cento que uma meme coin dá, mas você vai dormir tranquilo todos os dias, são projetos que são a prova do tempo, já passaram por um ciclo de mercado, e também vão ter um ganho aí muito significativo, mas o que eu queria mostrar para vocês, é que a gente está em um ponto muito chave aqui, como vocês notam da dominância do Bitcoin, então a dominância caindo, a gente sabe que as altcoins, elas sobem forte, desde o pico aqui já caímos quase 6%, nem é tão significativo, só que se a dominância perder o bull market support band aqui, se isso aqui for perdido, o que a gente vai ter é um ganho grotesco aí nas altcoins, então fiquem atentos, contra a partida, se esse suporte for respeitado, a gente pode aí ter uma calmaria um pouco no mercado de altcoins. Então por hoje é isso família, mais uma vez Feliz Natal a todos, mais uma vez não se esqueçam, hoje ou amanhã vai ter drop, o Rodrigo vai falar melhor na live, que ele fará hoje, então quando vai ser o airdrop dessa semana, o airdrop de Natal da Liga, e para fazer parte, basta você fazer parte do nosso clube de membros, e também ter conta aberta pelo nosso link na Bybit, nossa parceira, sempre com muitos bônus para vocês, não deixe de ver, o link está na descrição do vídeo, e por hoje é isso família, Feliz Natal a todos, para fechar não se não gostar de dinheiro financeiro, nem estou aqui para fazer o seu gostar de Bitcoin, afinal de contas eu não gosto de Bitcoin, ou azar esse ano meu, tenham todos um ótimo dia, até amanhã.